Olá, meus queridos apaixonados por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É isso mesmo, galera, está no canal desse maluquinho aqui. Meus queridos, se nós não sermos felizes, se nós não se esforçarmos para ser felizes, quem vai ser? Então, sorria, meus amigos, aí do outro lado da telinha. Sejam bem-vindos a este canal. Galera, fomos lá a sugestão de um inscrito. Nós fomos lá de novo, na loja O Mundo das Miniaturas, e eu peguei algumas miniaturas 1x32 e fiz algumas comparações bacanas. Vocês vão ver aí no vídeo. E tem muita novidade que chegou lá de miniatura 1x24. Quem gosta de miniatura 1x24 chegou muita novidade lá também. Tem mais umas coisinhas novas que eu filmei lá que chegou também. Bem legal, galera. Galera, não se esqueça de dar aquele like para expandir o canal, né? Para dar engajamento aí e outras pessoas conhecerem. E aquele comentário maroto que vocês conhecem, que vocês sabem, né? Se tiver mais algumas ideias de algumas outras coisas, vocês deixem aí. E bora lá ver esse vídeo que está muito bacana. Galera, fico com Deus. Abração. E tenham aí um ótimo final de semana. Tchau, tchau! Fuuuui! Aliás, tchau, tchau não. Vocês vão ver o vídeo agora. Às vezes eu falo tchau, tchau. O pessoal acha que acabou e vai embora. Você acredita que tem gente que faz isso? Não! Tem o vídeo aí. Acompanhe. Fiquem com o vídeo. Fui! Fala, galera. Tô aqui mostrando para vocês. Eu peguei um Xing Ling, né? Um chinês aqui. 1x32. Um temático, né? 1x32 também dos Velozes Furiosos. Esse aqui, ó. É da Hot Wheels. 1x32. E esse daqui é o da Jada. 1x32. Para quem quer começar uma coleção, esses 1x32, galera. Principalmente esses daqui, chinês, né? Eles são mais baratos, né? Para quem não tem muito espaço. Então essa escala 1x32 é bem legal, ó. Tô fazendo aqui a pedido de um inscrito. Pediu para falar um pouquinho sobre o 1x32 e mostrar, né? Basicamente, 1x32 é só essas diferenças. Esses temáticos aqui são mais caros, né? Agora de qualidade, de... De qualidade eu achei o melhor. Esse aqui da Hot Wheels, 1x32, tá, galera? Só que ele é bem mais caro. Esse aqui é o da Jada. Em termos de detalhes, o que eu achei mais detalhado é esse daqui da Hot Wheels. Não dá para mostrar muito bem aqui porque eles estão... Vou tirar daqui. Mas em relação, galera, não tem muito o que falar porque a marca deles é padrão, né? E o que mais tem isso daqui mesmo é o que a gente está vendo aqui. É mais tonjada. E esses temáticos, né? Da Lost Furiosos, da Hot Wheels. É o que nós temos aí, 1x32. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem bastante coisa na loja 1x32. 2x32. Trabalhei Esse daqui eu achei bem bacana, galera. Vamos lá. Aqui chegou os ônibus também circular. Tem a galera que gosta, né? Circular. É bem legal esse daqui, galera. Deixa eu tirar a máscara aqui. É... Chegou bastante novidades, galera. Principalmente um por 24. Chegou bastante aqui. Mas um por 32, galera. Não tem muito o que falar, não. É mais essas marcas mesmo que tem, né? E de qualidade aqui, olhando, que eu achei melhor mesmo, é esse daqui da Hot Wheels. É até o mais pesado. De todas essas miniaturas que nós estamos olhando aqui, é o mais pesado é esse da Hot Wheels. Só que esses temáticos são um pouco mais caros, claro. Esse daqui você acha aí na média de 20 a 50 reais. Essas daqui já é de 60 a 80 reais esses temáticos aqui, né? Então são bem mais caros, mas tem mais qualidade, né? Tem um pouco de diferença em relação a esses daqui que são mais baratos. São mais simples, né? Um por 32. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Chegou de novo aqui, que é um por 24. Olha, galera, pra quem gosta, chegou bastante aviões aqui, ó. Tem até uns aqui fora da caixinha, ó. Que legal. Barato. Bastante avião pra quem gosta. Uma dubulosinha ali, ó. Vou estar mostrando pra vocês as novidades que chegaram aqui. Um por 24. Quem gosta de colecionar um por 24, chegou bastante coisa agora. Olha aí, ó. Ó, fibra de carbono. Ó, esse Mustang aqui, que top. Dá mais tudo. Chegou bastante coisa, um por 24, galera. Tá mostrando pra vocês. Aqui, ó. Barato essa Ferrari. Essa aqui eu tenho. Já tem vídeo dela aí no canal. Tá mostrando pra vocês. Um por outro lado ali, peraí. Ó, galera. Tudo isso aqui é um por 24. Chegou. Tá mostrando pra vocês. 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 e você que eu achei bem legal em ó esse casinho barato o motor motor o brasil o brasil de quatro Música 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 Vamos lá, vamos lá. Ah, isso aqui tem no canal, comprei para o meu sonho, tem um vídeo desse aí no canal. Olha, da jada. Olha, 1x24, galera, que legal. Olha, esses daqui, 1x24 é muito top. São dois velhos furiosos, né? É mais que a Ferrari... Galera, como de costume, eu vou deixar o endereço, o telefone, tudo na descrição aí, abaixo do vídeo. Galera, não se esqueçam, vai estar o endereço da loja, o telefone, o Instagram, a página, né? Do Facebook, vai estar tudo aí na descrição, abaixo do vídeo. E aí E aí Esse Santana aqui é um por 18 Esse Santana aqui é um por 18 Bem bacana E aí 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 Música 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 É isso aí galera, espero que eu tenha ajudado vocês Em relação até algumas dúvidas de 1x32 E não se esqueçam que vai estar tudo aí na descrição abaixo do vídeo O telefone, o endereço da loja A página no Instagram e Facebook vai estar tudo aí abaixo na descrição do vídeo Galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Música 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 Música